E o Jornal do Estado de hoje começa falando sobre um caso grave na saúde pública. A família de uma paciente denuncia possível erro médico. Uma mulher de 72 anos deu entrada no Hospital São José para realizar uma cirurgia no útero, mas acabou sendo operada da tireoide. O construtor Luiz Carlos carrega nas mãos o boletim de ocorrência registrado depois que a mulher foi internada no Hospital São José para a realização de duas cirurgias. Uma para a retirada de pólipos no útero e outra para a retirada de uma hérnia umbilical. Mas os procedimentos não foram realizados. Uma troca de nomes fez com que a dona Marilene, esposa do seu Luiz Carlos, fosse operada na tireoide. Seu Luiz Carlos, em que momento vocês se deram conta do erro? A minha filha chorando ligou para mim, que ela estava tudo bem. De repente ela chegou com essa novidade, que tinha operado ela e a operação tinha sido errada. Aí a minha filha ligou, eu fui para lá e ela já estava no ponto cirúrgico para poder realizar outra cirurgia. Seu Luiz explica que a cirurgia na tireoide seria feita em uma paciente chamada Marlene. De acordo com a família, os nomes parecidos teriam motivado a troca. A idosa de 72 anos sofre com problemas respiratórios e hipertensão. O marido conta que foi informado de que a mulher teria que fazer nova cirurgia. Agora, do problema real. Inclusive, uma cirurgia que ela não podia não resistir. Se eu não chego no momento, praticamente eu tirei a minha esposa do caixão. Porque se ela entra para fazer aquela operação novamente, se ela faz, ela não resistia. Dona Marlene Santos permanece internada no hospital. A família vai acionar a justiça. Essa operação que ela fez, errada, que ela vai levar para a vida toda esse trauma, que amanhã não aconteça com a outra. Está todo mundo precisando até de psicólogo. Está todo mundo aéreo. Não tem condições. Ela está lá acompanhada por uma psicóloga e a gente também. Então, todo mundo traumatizado. O que é que vocês querem agora que seja feito? Qual o procedimento que o senhor quer que seja adotado? A primeira recuperação dela. E depois eu vou tomar todos os problemas, todas as coisas que eu tiver. Eu vou levar isso adiante. O meu advogado já está ciente, já fez o BO. A direção do Hospital São José informou que só vai emitir notas sobre o caso amanhã.